Eu preciso ser um líder carismático ou eu preciso ser um líder flexível? Tô confuso. Fala líder, seja bem-vindo a mais um vídeo de sacadas sobre liderança. Comigo, Júnior Souza, criador do método Líder 360. E eu quero dizer pra você que eu tô muito feliz com esse projeto aqui online. As pessoas estão curtindo, estão comentando, estão compartilhando. Recentemente recebi um WhatsApp de uma pessoa muito querida que mora em Minas Gerais, exterior de Minas Gerais. E ela colocou lá assim, olha, durante a minha palestra passei um vídeo seu, um vídeo pra trás aqui sobre o monge executivo. Um super beijo, Flávia. Muito obrigado por você estar compartilhando esse conteúdo. Pra mim é uma honra muito grande poder compartilhar com a nossa audiência isso aqui. E enfim, se você gostou da ideia que a Flávia teve, tá autorizado, faz isso mesmo. Compartilha com as pessoas da sua empresa, da sua família, seja uma empresa familiar, não importa onde. Se você quiser compartilhar, pra mim é uma honra muito grande. Vamos lá então aos vídeos de hoje que, pô, eu preciso ser carismático, eu preciso ser flexível, tô meio confuso. Na realidade, eu quero trazer pra você aqui quatro sacadas pra você ser um líder flexível. Não é um líder idiota, beleza? É um líder flexível. Vamos lá, primeira sacada de todas é estabelecer regras. Hã? Se eu quero ser um líder flexível, estabelecer regras? Exatamente. Nesse exato momento onde você assume o papel de líder e se torna um líder mais flexível, estabeleça regras. Qual é a regra da flexibilidade? Qual é a regra que as pessoas vão ter que seguir? As pessoas amam regras. Segunda sacada super importante. Líder flexível, ele delega sim, não delarga, porque ele faz uma coisa logo em seguida que é acompanhar. Ele checa, ele acompanha, ele tá próximo das pessoas, ele não delarga. Ele delega e checa. Ele faz acompanhamento e vê se as pessoas estão indo bem, estão indo no caminho certo. Terceira sacada de flexibilidade. Escolha a palavra que você quiser. Facilitar, descomplicar, desmistificar, simplificar. Não importa a palavra. Descomplica a vida da sua equipe. Pega os processos e descomplica pra sua equipe. Se você tá numa empresa familiar, pega a ideia do seu pai. Às vezes você trabalha com ele, descomplica a ideia pras pessoas que trabalham ao seu redor. Se você estiver trabalhando numa empresa familiar, em que você é colaborador, você é um gerente, um líder, não importa. Pega a ideia dessa família e descomplica. Passa pra sua equipe de forma descomplicada. Essa é uma sacada super importante. Por último, quarta sacada pra você ser um líder flexível. Viva pelos seus valores. Viva pelos seus valores. Se você tem um valor gerenciamento de pessoas, viva pelos seus valores. Se você tem um valor chamado desenvolver pessoas, viva pelos seus valores. Se você tem um valor chamado potencializar a empresa que você vive, potencializar você mesmo, viva pelos seus valores. Jamais não se permita corromper por qualquer motivo pra poder passar por cima de qualquer situação. Quinta e última sacada, uma bônus pra você. Vamos lá. Atribua uma reputação digna à sua equipe pra que ela possa defender com honra. É, exatamente isso. Tem muitos líderes que eles são arrogantes, usam do seu poder, do autoritarismo e não da autoridade. E começam a dizer assim, ah, minha equipe é muito fraca. Ah, minha equipe não funciona. Ah, minha equipe patina muito. As pessoas são lerdas. As pessoas são devagar pra entender. Uau, é esse tipo de equipe que você quer ter? Então, se você quer ser um líder flexível, faça o seguinte. Atribua uma reputação que a sua equipe vai defender com honra. Minha equipe absorve impactos. A minha equipe aprende e se desenvolve. Minha equipe cresce a cada dia. A minha equipe sabe dar feedback internamente. A minha equipe, ela desenvolve pessoas. A minha equipe oportuniza o crescimento das pessoas. A minha equipe é do caceta. A minha equipe tem foco. Se você atribuir uma reputação dessa, a sua equipe vai defender com honra. Cinco sacadas pra você elevar o nível da flexibilidade da sua liderança e elevar a performance do seu time. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você gostou demais, deixa o seu comentário junto com a curtida. E se você tiver alguma dúvida, posta a sua pergunta e eu vou responder com o maior orgulho do mundo. Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva e a gente se vê amanhã com uma sacada de liderança. Até mais!